Malhação, seu lugar no mundo. O Idelfonso ameaçou me suspender só porque eu tava dando uns beijos na Rita. No Colégio Leal Brasil, a regra é clara. Beijou? Não parou de beijar? Tá suspensa. Mais um protesto dos alunos. Se todo mundo estiver beijando ao mesmo tempo. É sério. Sério, se a gente amanhã juntar uma galera aqui no pátio, todo mundo é um beijo ao mesmo tempo. Pode reaproximar a Lina de seu ex. O grande chance de você arrancar com os beijaços do Rodrigo. Hoje, Malhação, seu lugar no mundo.